Olá, amigo! Que bom que você está conosco outra vez. Temos orado por você durante toda a semana? Nós estamos estudando a respeito do Apocalipse. Seja bem-vindo ao nosso programa Apocalipse, Medo ou Esperança? São momentos especiais em que temos aberto a nossa Bíblia. Vai e busque a sua Bíblia também. Eu vou orar pedindo a Deus que nos instrua, que nos eduque, enviando o Espírito Santo de Deus, para que possamos entender o que Deus quer de nós, ao explicar-nos o Apocalipse. Vamos orar? Vamos falar com Deus agora? Misericordioso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, nosso Redentor, eu te peço que o Senhor nos abençoe agora, ao abrirmos a tua Santa Palavra e tentarmos entender as verdades do teu Evangelho, o Evangelho Eterno, que está escrito no Apocalipse. Abençoa-nos hoje, Senhor, nesse estudo tão sério. Abençoa essa pessoa que está estudando conosco. encha-a do teu poder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O nosso estudo de hoje é muito sério. Hoje nós vamos entender que o Apocalipse nos revela o segredo da morte. A morte produz em nós um vazio e uma sensação de carência, difíceis de serem igualadas. A morte é a última e maior frustração humana que nos leva a buscar respostas a perguntas tão concretas, como por exemplo, O que acontece quando alguém morre? A vida depois da morte? Poderemos reencontrar nossos entes queridos que já morreram? Apesar de muitos pretensos conhecedores dessa realidade, eles terem muitas respostas diversas, a única resposta que satisfaz é a resposta de Jesus Cristo, porque Jesus tem a resposta. Cristo ressuscitado se apresenta no Apocalipse como aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. O que Jesus diz ter em suas mãos? Abra sua Bíblia em Apocalipse, o livro que estamos estudando, Apocalipse capítulo 1, e verso 18. Quando nós lemos estas verdades escritas por Deus, nós temos a sensação do que Deus gostaria que nós entendêssemos a respeito disso. Apocalipse capítulo 1, verso 18. Eu vou ler com você. Leia junto comigo. Pegue a sua Bíblia. É importante que você também leia para que seu coração também se encha dessa verdade. Apocalipse capítulo 1, verso 18 diz, Eu sou o que vivo. Fui morto, mas estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. A palavra inferno quer dizer sepulcro. A morte inocente quer dizer não merecida e a ressurreição de Jesus resolvem o problema do pecador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele, Jesus, é o Alfa e o Ômega, o Todo-Poderoso. Ele sabe tudo. Sabe como criou a vida e o que acontece quando uma pessoa morre. E Ele revelou isso na Santa Bíblia. Por isso é que quando discutiam com Ele um problema a respeito dos mortos e da ressurreição, Jesus respondeu, Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Entender o que a Bíblia diz acerca do ser humano facilita a nossa compreensão do mistério da morte. O Nosso Senhor revela qual é a natureza do homem. Vamos pensar juntos algo. Para entendermos o que é a morte, precisamos compreender como fomos criados. Na criação, que dois elementos Deus uniu para que surgisse alma vivente? Vai na sua Bíblia, em Gênesis, capítulo 2, verso 7. Vamos abrir juntos? Gênesis, capítulo 2, verso 7. Nós estamos iniciando novamente naquele estudo que fizemos, como Deus criou o ser humano. Ali você vai entender o que acontece quando alguém morre e quando alguém nasce. Gênesis, capítulo 2, verso 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida e o homem tornou-se alma vivente. Eu gostaria de chamar a atenção de você a algo interessante aqui. Por favor, olhe comigo. Pó da terra mais fôlego de vida igual alma vivente. Veja bem, quando Deus tinha ali na sua frente somente um boneco, antes de soprar nele o fôlego de vida, aonde estava Adão? Se alguma pessoa me disser que havia do lado de Deus ou em algum local uma alma esperando para entrar em Adão, não condiz com o que a Bíblia diz, com o que a Bíblia explica. Você precisa perceber que Adão só passou a existir depois que Deus soprou nele o fôlego de vida. Então, antes de Deus soprar nele, Adão não existia. Assim é a criação da primeira pessoa. A Bíblia não diz que temos uma alma independente do corpo. A revelação declara que somos uma alma vivente como resultado da harmoniosa combinação do pó com o fôlego, ou seja, o espírito sopro de Deus. De acordo com a palavra de Deus, o que ocorreria com essa alma vivente, ou seja, a pessoa, se desobedecesse a vontade do Criador. Aí mesmo em Gênesis, Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17, diz o seguinte, Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, Que toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Interessante. Para que a alma vivente continuasse vivendo, deveria permanecer obediente. Agora vá na sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse capítulo 12, verso 9. De onde vem essas ideias todas que temos, que quando a pessoa morre, continua viva? Apocalipse capítulo 12, verso 9. Veja que interessante. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana a todo mundo. ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele? Que mentira esse inimigo introduziu aqui na terra? Vá lá no Gênesis novamente. Gênesis capítulo 3, verso 4. Por que você acha que eu vou na frente e atrás da Bíblia? Porque a Bíblia, ela todinha tem que dizer a mesma coisa. Gênesis capítulo 3, verso 4. Vamos ver o que está escrito aqui. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Para que a alma vivente continuasse vivendo, havia uma condição a cumprir, que permanecesse obediente por amor à vontade de Deus. Você sabe, quando nós amamos uma pessoa, nós temos prazer em fazer a vontade dessa pessoa, não é mesmo? O grande engano de Satanás consistiu em proclamar a imortalidade incondicional. Diz ele, não importa o que você faça, você vai viver. De acordo com a revelação bíblica, o único que tem imortalidade é Deus, o Pai de Jesus, não nós. Isso está escrito em 1 Timóteo 6, verso 15 e 16. Ao desobedecer a Deus, o que ocorreu com a alma vivente? Vá na sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel é no Velho Testamento. Ezequiel, capítulo 18, nos dá essa, nos ensina a respeito dessa verdade. Ezequiel, capítulo 18, verso 4. Veja junto comigo. Diz assim, Pois todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. E em Ezequiel, capítulo 18, verso 20, diz, A alma que pecar, essa morrerá. Só esse início para você ver. Interessante isso. Em Isaías, capítulo 51, verso 12, também encontramos uma outra verdade relacionada a esse mesmo assunto. Isaías, capítulo 51, o verso 12. Você encontra essa verdade de forma clara. Diz o seguinte ali, Eu, eu sou aquele que vos consola. Quem és tu para que temas o homem que é mortal? Ou o filho do homem que não passa de erva? Nós somos mortais. Nós não somos imortais. Romanos, capítulo 5, agora lá no Novo Testamento. Lembre-se, tudo que tem no Velho Testamento tem que ter no Novo Testamento também. Porque a Bíblia, ela não se contradiz. Romanos, capítulo 5, verso 12, diz o seguinte, Pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. diz por quê? Porque todos pecaram. A Santa Bíblia ensina que como consequência do pecado, a alma que é mortal, a alma morreu. Note, por exemplo, alguns dos muitos versículos que confirmam essa declaração. Eu faço questão que você leia porque esse é um assunto muito sério. A maior parte de nós não compreende essa verdade. Vai na sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 104, Salmos 104, e você vai ver o que Deus nos diz ali a respeito desta verdade relacionada à morte. Salmos 104, verso 29. Quando escondes o teu rosto, ficam perturbados. Quando lhes tira a respiração, morrem e voltam ao pó. Interessante, não é a mesma coisa que aconteceu no início? Deus tinha somente o pó da terra, o boneco, soprou nele e ele se tornou alma vivente. Mas quando Deus retira este fôlego de vida, este sopro de Deus, a pessoa volta para o pó. Vai agora em 1 João, lá no Novo Testamento. 1 João, lá pertinho de Apocalipse. Lembre-se que João também é o escritor do Apocalipse. O livro de 1 João, bem pertinho do livro de Apocalipse, você encontra novamente outra vez esta mesma verdade. 1 João, capítulo 3, verso 15, que eu vou ler com você. Diz o seguinte, todo o que odeia seu irmão é homicida e vós sabeis que nenhum homicida tem vida eterna permanente em si. Interessante. O que há depois da morte, então? O livro de Apocalipse nos dá uma revelação interessante. Apocalipse, capítulo 2, o verso 8. Nesse nosso estudo de Apocalipse, encontramos tantas verdades, inclusive esta relacionada à morte. Apocalipse, capítulo 2, verso 8. Diz o seguinte, ao anjo da igreja de Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e tornou a viver e reviveu. Ele sabe o que ocorre quando uma pessoa morre. Jesus sabe. Aqui disse Jesus que se assemelha à morte. Jesus quando esteve aqui, ele comentou o que era a morte. Vamos ver, São João 11, volte na sua Bíblia, no mesmo escritor de Apocalipse, só que o Evangelho, Evangelho de João. São João 11, verso 11. E aqui eu gostaria de me deter com você para estudarmos algumas coisas a respeito disso. São João, capítulo 11, verso 11. Disse isso e continuou, nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Responderam os discípulos, Senhor, se dorme melhorará. Jesus estava falando da sua morte, mas os discípulos pensavam que ele se referia ao repouso do sono. Então Jesus disse claramente, Lázaro está morto. Queridos, eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Note que a palavra adormeceu está expressando inconsciência, como transparece de outras passagens bíblicas, como por exemplo, Eclesiastes, capítulo 9. Só que antes de irmos para Eclesiastes, eu gostaria de chamar a atenção de você, aqui mesmo em São João 11, algo que Marta, irmã de Lázaro, que estava morto, comentou com Jesus a respeito do momento em que seu irmão estava morto. Eu queria que você prestasse atenção. Aqui em São João 11, verso 21. Disse Marta Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu imagino o coração dela como estava doído com isso. Mas veja, continue lendo. Mas ainda agora sei que tudo que pedires a Deus, ele te concederá. Disse Jesus, teu irmão ressurgirá. Respondeu Maria, Marta, eu sei que ressurgirá na ressurreição quando? No último dia. Você percebeu que Marta entendia que as pessoas iriam ressuscitar somente no último dia. Guarde essa informação. Essas informações fazem grande diferença para nós. Agora sim, vá para Eclesiastes, capítulo 9, e o verso 5. Vamos ver o que Deus diz ali para nós relacionado às pessoas que morreram. Eclesiastes, capítulo 9, e o verso 5. Esses são versos extremamente interessantes. Eu vou ler com você. Porque os vivos sabem que iam de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Não tem jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Volte um pouquinho para trás no Salmo 146, verso 4, que é outro verso muito interessante da Bíblia. Salmo 146, o verso 4, nos explica claramente um outro detalhe. Saí-lhes o Espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Por que que a Bíblia fala que quando eles voltam ao pó, quando o ser humano volta ao pó, perecem todos os seus desígnios? Podem os mortos intervir no que os vivos fazem? Volte novamente em Eclesiastes. Agora sim, você vai perceber com mais clareza o que que acontece quando as pessoas estão mortas. Eclesiastes capítulo 9, verso 5 em diante. Porque os vivos sabem que iam de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Não tem jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. O seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram e já não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Meus queridos, se eles não tem parte em coisa alguma que se faz debaixo do sol, fica claro que ali em Salmo nos disse que eles não tem parte em coisas que acontecem aqui. Porém, o Apocalipse, capítulo 16, verso 13, vai lá em Apocalipse. Você pode estar pensando, mas Maísa, e essas aparições que existem de pessoas que dizem conversar com os mortos, a Bíblia nos responde. Apocalipse, capítulo 16, o verso 13, 14. Então vi três espíritos imundos, semelhantes a rãs, saírem da boca do dragão, você sabe quem é o dragão, não é? Da boca da besta e da boca do falso profeta. São espíritos e demônios que operam sinais e vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de congregá-los para a batalha naquele grande dia do Todo-Poderoso. Queridos, o que isso que significa? O que isso disse para você? Aí mesmo em Apocalipse 18, vai um pouquinho para frente no versículo 23, Apocalipse 18, versículo 23, diz o seguinte, A luz de candeia não mais brilhará em ti, a voz do noivo e da noiva não mais em ti se ouvirá. Os teus mercadores eram grandes da terra e todas as nações foram enganadas pela tua feitiçaria. Queridos, quando uma pessoa morre em consequência do pecado e não da vontade de Deus, o homem escolhe ou não pecar, quebra-se a união harmoniosa que havia entre o pó da terra e o fôlego de vida, desaparecendo assim a vida consciente, ou seja, a alma vivente. Por isso que é impossível que os mortos apareçam aos vivos. Esta verdade também está escrita em Jó. Volta na sua Bíblia, Jó fica antes de Salmos. Os livros de Salmos trazem Jó um pouquinho antes. Jó, capítulo 7. Você vê que todos os autores bíblicos dizem a mesma coisa. Jó 7, verso 9 e 10. Tal como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce a sepultura jamais tornará a subir, nunca mais tornará sua casa. Interessante isso, você vê. Nunca mais tornará sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. E eu quero que você volte outra vez em Eclesiastes 9, onde fala abertamente para nós que eles não desfrutam de nada, não sentem absolutamente nada. Eclesiastes 9, verso 6. Olha, o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram. Não tem parte em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Mais um versículo para que você possa entender. Isaías, para frente um pouquinho, capítulo 38, e o verso 18 e 19, diz o seguinte, Pois não pode louvar-te a sepultura. Algumas pessoas pensam que as pessoas estão louvando a Deus no céu. Olha o que a Bíblia diz, Pois não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te. Não esperarão em tua verdade os que descem a cova. Os vivos, os vivos sim, estes te louvarão como hoje eu faço. O pai aos filhos fará notória a tua fidelidade. Os mortos não louvam a Deus. No Salmo 115, verso 17, volta um pouquinho para Salmo 115, estas coisas são interessantes para nós explicarmos para a nossa família e hoje você tem uma responsabilidade grande em fazê-los entenderem também estas verdades. Salmo 115, verso 17, olha o que a Bíblia diz, Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Pois é, eles não podem glorificar a Deus e é lógico que assim seja, pois para essas coisas todas é necessário consciência. Por essa razão a Bíblia afirma que os que dizem falar com os mortos estão participando de um engano satânico. Inclusive não se salvarão os que praticam a feitiçaria, isso é chamado na Bíblia de feitiçaria, nem os que consultam os mortos. Consultar os mortos é um pecado. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Deuteronômio 18 e eu faço questão que você abra porque o próprio Deus fala ali. Deuteronômio 18, o verso 9 em diante. Eu vou ler com você. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor Deus te dá, não imitarás as abominações destas nações. Não haja no meio de ti quem faça passar pelo fogo o filho ou a filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. O Senhor abomina todo aquele que faz estas coisas. É por causa destas abominações que o Senhor teu Deus expulsa essas nações de diante de ti. Serás perfeito diante do Senhor teu Deus. as nações que as de possuir dão ouvidos a agoreiros e adivinhos, mas a ti o Senhor Deus não permite tal prática. Quando o cristão tem dúvidas, deve consultar tão somente a Deus. Eu preciso que você veja essa questão da luz aqui agora. Acompanhe comigo aqui um detalhe. Veja bem, essa luz está acesa agora. Quando a luz se apaga, eu vou lhe fazer a pergunta, se ela se apaga, para onde foi a luz que estava nessa lâmpada? Você acha que a luz que estava na lâmpada saiu procurando uma outra lâmpada para entrar nela? Não, não é assim. A luz que estava ali voltou para o gerador de onde saiu. Assim é conosco. Apocalipse capítulo 1 verso 5 diz algo interessante. Vai lá em Apocalipse novamente. Você veja, o Apocalipse traz respostas muito sérias a respeito de assuntos muito sérios da vida. Apocalipse capítulo 1 e o verso 5. O Senhor Jesus está falando ali através da boca de João, o escritor de Apocalipse. Diz o seguinte, e da parte de Jesus Cristo que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. O Senhor Jesus Cristo é apresentado ali como o primogênito dos mortos. Que na linguagem bíblica significa o mais importante, o primeiro, o proeminente ou relevante. Não foi o primeiro a ressuscitar. Você se lembra que Elias ressuscitou um menino lá no Velho Testamento? Jesus mesmo ressuscitou a Lázaro. No entanto, todos esses morreram novamente ao seu tempo. Mas Jesus foi o primeiro em importância, pois nos garantiu que haverá ressurreição e vida eterna para os crentes. Meu querido, minha querida, Jesus tem poder sobre a morte. A Santa Bíblia explica que os santos ou separados ainda não receberam a vida eterna. Você sabia disso? Abra sua Bíblia em Hebreus 11. Hebreus 11 vai dar... Hebreus fica um pouquinho após o livro de Atos. Vai nos dar essa verdade para que possamos compreender. Vai lá em Hebreus você vai compreender Hebreus capítulo 11 e o verso 39 e 40. Olha bem, ali vem dando uma lista inteira de pessoas que já viveram nessa terra. Mas olha como termina esse capítulo, diz, E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo, não alcançaram a promessa. Mas isso não quer dizer que não haja esperança para eles. O que vai acontecer um dia com os mortos? Isaías 26,19. E eu quero ler com você Isaías 26,19 porque é muito bonito. Leia junto comigo Isaías 26,19. Leia junto, dá uma olhada. Mas os teus mortos viverão, os seus cadáveres ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais aonde? No pó. O teu orvalho, ó Deus, é como orvalho das ervas. A terra lançará de si os mortos. Vai povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento até que passe a ira. Vede, o Senhor sairá do seu lugar. Isso será na volta de Jesus para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. A terra descobrirá o seu sangue. Não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Você compreendeu? A esperança para todas as pessoas. A esperança para aqueles que um dia morreram acreditando no Senhor Jesus Cristo. Despertai, exultai os que habitam na terra. Em 1 Tessalonicenses eu quero mostrar algo para você. Vai agora em 1 Tessalonicenses. Há uma verdade muito clara a respeito desse mesmo assunto que o nosso Deus traz ali para nós para que nós compreendamos com clareza para que não sejamos ignorantes a respeito dessas verdades o que Deus quer que nós compreendamos. Aqui em 1 Tessalonicenses 1 Tessalonicenses mostra esta verdade para o verso 13 em diante Não quero, porém, irmãos que sejais ignorantes acerca dos que já dormem para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu assim também cremos ao que os que dormem em Jesus Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor não precederemos os que dormem o que significa essa palavra não preceder os que dormem significa não vamos antes daqueles que estão dormindo veja o verso 16 Pois o mesmo Senhor descerá do céu olha a volta de Jesus com grande brado a voz do arcanjo ao som da trombeta de Deus e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro depois nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens eles quem com os mortos que ressuscitaram para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor meu querido minha querida o último inimigo a ser destruído será a morte o Senhor Deus prometeu isso abra sua Bíblia novamente no livro de Apocalipse capítulo 20 verso 14 o Senhor Deus diz essa verdade para nós então a morte e o inferno foram lançados dentro do lago do fogo esta é a segunda morte interessante aqui diz que o inferno que é a sepultura foi lançado no lago de fogo esta é a segunda morte queridos o último inimigo a ser vencido é a morte isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 15 verso 26 eu louvo a Deus porque um dia todos os mortos que morreram em Jesus vão ressuscitar e esse dia é a volta de Jesus as pessoas estão na sepultura e elas voltarão a viver quando Deus novamente soprar sobre elas o fôlego de vida Deus abençoe você pelo privilégio de ter entendido esta verdade fale para as outras pessoas nos escrevam na próxima semana nós vamos estudar por que Jesus ainda não veio tirar as pessoas que estão na sepultura e fazê-las viver novamente nós vamos estudar a respeito desse assunto nesse momento agora eu quero orar com você quero orar pela sua casa quero orar pela sua família vamos orar misericordioso Deus e Pai eu louvo o teu nome por ter nos deixado a Bíblia que não nos confunde que deixa claras as verdades que o Senhor quer que aprendamos obrigada pela esperança da ressurreição obrigada porque Jesus venceu e ressuscitou e Ele é o nosso penhor Ele é a nossa certeza Ele é o primogênito dos mortos eu louvo o teu nome pela esperança da vida eterna em nome de Jesus eu entrego estas pessoas e a mim mesmo em nome de Jesus amém Deus abençoe você e até a próxima Deus abençoe você